Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o modo low light da câmera Osmo Pocket 3, tá certo? Nesse momento você vai assistir esse vídeo diretamente produzido dessa câmera pequenininha aqui, que muitas pessoas até desconhecem, mas vou mostrar pra vocês, de antemão quero agradecer a sua audiência e a sua participação, já peço que você deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, não esqueça de agradecer pra receber as notificações. Vamos pra cima, mostrar pra vocês, eu tô aqui na Vila Militar do Rio de Janeiro, Acerto, vocês estão vendo aí, ó, em primeiríssima mão, o modo low light da Osmo Pocket 3. Peço pra vocês acompanhem e deixem embaixo nos comentários qual que é a sua opinião com relação a essa imagem. Tô gravando aqui em 4K a 30fps, vocês vão continuar assistindo aí, galera. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.